Bom dia pessoal, eu estou aqui no ciclo cama e banho, a lavadora está cheia no nível 4, mas ela está agitando no nível 1. Bom dia pessoal, eu estou aqui no ciclo. Eu vou trocar agora para o nível 4. Bom dia pessoal, eu estou aqui no ciclo. 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 Até mais. Bom dia pessoal.